Música Fala rapaziada beleza Ouve que sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com vocês de Pixel 1,5, 1,0, 1,3 E bom galerinha, no último episódio A gente desafiou o nosso primeiro Nosso primeiro treinador Lendário, que foi o Izinho Então a gente conseguiu ganhar Nossa Volcano Bad, que é a nossa Primeira insígnia Que o nosso objetivo vai ser terminar Todas as insígnias novas Sei que essa daqui não é nova, mas não tinha Nenhuma de fogo bonitinha pra colocar As da nova, tá ligado? Mas tudo bem, já conta Então beleza, bom, vamos pegar aqui Três terrinhos pra gente colocar aqui no meu cantinho Dos inscritos Então galerinha, se quiser aparecer aqui no cantinho Deixa o seu like aí no vídeo agora Porque é muito importante, só vai aparecer Quem deixar, hein? Ó, ó, vamos deixar aí, hein? Caraca Vamos deixar aí, então Vamos lá pro primeiro aqui de hoje, velho É aqui o Hellison 0202 Hellison 0202 Ele deve ser fã da Malena, né, mano? Que é a Malena que é a Malena 0202, né? Beleza, vamos lá pro próximo Vamos lá, vamos lá, vamos lá É o Pedro O Pedro Passos Um salve aí, meus queridos Ó, eu não mandei um salve, meu querido, né, mano? Um salve, Hellison, meu querido Tamo juntão, mano Muito obrigado por apurar o canal, mano E agora é o Pedro Passos Um salve aí, meu querido Tamo juntão, velho É nóis E vamos lá pro último de hoje do salve, velho Ahn Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pro último, vamos lá pro último Último, último O LL Gamer LL Gamer Então um salve aí, meu querido Muito obrigado por vocês apoiarem o canal, beleza? Tamo juntão Fico muito feliz Se vocês estejam gostando da série Demorou, galerinha? Mas bom, velho Vocês me diram demais pra já ter o segundo ginásio, mano O segundo treinador lendário, tá ligado? Vou passar aqui pra vocês não verem quem que é, velho E eu fiz o segundo treinador lendário, velho Hoje vai ser o treinador lendário de água, velho Sim Então, mano, vamos vir aqui no nosso movie realiner E vamos trocar os ataques Só vamos A Water Gun não, calma Deixa eu ver os ataques que tem aqui Tem o Hydro Pump, mano O Hydro Pump é um ataque que ele não tem muito, muito a Curse Mas, mano, ele é bem, bem legal, tá ligado? Aquatail Water Puzz Water Spend Bite Bubble Withdraw Water Gun E Flash Cannon Nossa, esse ataque aqui é bom, hein, velho? Olha isso The Uder Defender Next Turn Parece que a defesa do adversário Calma É... Quem usar isso? Tux O que é Tux, mano? Cara, eu não entendi direito o que funciona Mas, mano, eu vou pôr porque eu achei bem, tipo, bem bom, tá ligado? Vamos pôr um Water Plus aqui também Beleza, deixa eu ver o PP desse Water Coisa E vou pôr também um Aqua Tail O Hydro Pump, ele é ruim porque ele tem 5 de PP só, tá ligado? Beleza Acho que o nosso Blast Tores tá legal pra nossa batalha já Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês quem que é o treinador lendário de hoje Mano, hoje eu coloquei, mano, em vez de só uma Insignia, mano Eu coloquei uma Master Ball também, galera Nosso treinador lendário Por quê, velho? Ele tem 2 lendários, mano E eu tenho apenas 1 Então se eu conseguir ganhar dele, mano Eu mereço, tá ligado? Eu mereço Porque, mano, é 2 lendários Então, ó O primeiro é ozinho E o segundo é o Pack, galera Sim, mano Muita gente, tipo, acha que eu sou obrigado com o Pack e tudo mais Mas não, mano O Pack é um dos melhores amigos como o Wii, mano, tá ligado? A gente sempre sai junto Pra quem me acompanha no Instagram, velho No Snapchat Sabe que eu sempre saio com ele, mano Tipo, vou na casa dele direto Ele mora aqui em Londrina, tá ligado? Então, mano, é um dos meus melhores amigos Então eu tô colocando a galera que é minha amiga aqui, tá ligado? Meu amigo, tá ligado? Então, mano Vamos batalhar contra o Pack, mano E, sei lá Vamos ver se o moço é bom, né, mano E, velho Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo com o Pack A gente falou Gravem juntos, mano Gravem juntos Então, mano Se quiserem que a gente grave junto, mano Deixem nos comentários, velho Deixem nos comentários Também apoia o vídeo com o seu like, demorou? Então, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom, ele tá com uns pokémons muito bons, velho Então eu tô meio que com medo E o Izinho tá muito de boa, né, mano? Eu queria estar tão suave quanto o Izinho tá ali, mano Vamos lá, então Tá, ele já começou com um Blastoise level 50, né, cara? Vou dar um Psyche aqui nele Beleza Toma Beleza Mais um Psyche Beleza, ganhei Ok, beleza Ele jogou um Kaioga Agora ferrou Agora ferrou Ai, um hit Não, 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 não Não, não, não Foi um hit kill, mano Será que o meu Tirantra... Ai Será que o meu Tirantra aguenta? Como é? Ai, não Toma Vai Tirantra... Não, Tirantra... Beleza, Tirantra levou Nossa, agora ele tem um Gaara de Zombies Meu Deus Agora ele tem um Gaara de Zombies Mano, eu vou deixar o meu... Matou Filho da Mãe, mano Agora a gente só tem três Pokémon Que tem a Mega Evolução, mano Tá, eu vou pôr o meu Venossauro Vou Mega Evoluir Ele, vou dar um... Um... Solar Beam Vou dar um Solar Beam Vamos lá, vamos lá Ó a Mega Evolução Ó a Mega Evolução Vai, 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 vai Vamos derrotar o Pek Vamos derrotar o Pek Vai, vai, vai Boa, o Mega Evoluiu Mega Evoluiu, beleza Beleza Ai Vai, vai tirar a vida Ah, o Solar Beam não acertou Nossa, mas agora acertou também Agora acertou pesado Vai matar Matou Boa, Velossauro, caramba Boa, 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 boa Agora é um Lapras Agora é um Lapras Beleza Solar Beam Ai Ai, tá Blastoise Ai, eu tô sem a Pedra da Mega Evolução Eu tô sem a Pedra da Mega Evolução equipada Caraca Vamos ver aquele ataque que a gente colocou Hum, colocou pra dormir Colocou pra dormir Tá ferrado, mano Colocou pra dormir É horrível, mano Calma Beleza Beleza Vai Boa Boa, Blastoise Boa, 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 boa Mais um, mais um Vai, 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 vai Ai, não Por que que os dois morreram, mano Agora é a batalha final, mano Charizard contra Suicune Mano, ferrou Por que eu não consigo Mega Evoluir? Por que eu não consigo Mega Evoluir? Ferrou 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 Putz, eu perdi pro pack, velho Por que que ele não tava conseguindo Mega Evoluir, mano? Será que só dá pra Mega Evoluir um Pokémon a cada batalha? Tipo assim, já que o Mega Evoluiu o Venossauro Será que eu não consigo Mega Evoluir o Charizard por causa da mesma batalha? Nossa, calma que eu vou ganhar dele Eu vou ganhar dele, nem que seja a última coisa que eu faça Calma aí Calma aí, que o bagulho ia ficar louco agora O bagulho ia ficar loucão agora Pera aí Pera aí Vamos aqui Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Realou, demorou, boa Boa Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui, mano Tem um Thunder aqui, mano Tem um Thunder que pode ser bem útil, velho Pode ser bem útil, mano Será que o Blastoise aprende o Thunder? Blastoise não consegue aprender o Thunder Também não, mano Será que o... Esse daqui consegue, beleza Beleza, no lugar do charme Beleza, ainda posso... ainda tenho mais um aqui Beleza Ah, desapareceu agora Tá, eu vou pôr Power Band Vou pôr todos esses negócios aqui, mano Que isso? Ice Wind Não Esse Wind eu não preciso É Eu acho que vai ter que ser assim mesmo, cara Ó, aqui tem mais uma coisa Deixa eu levar o... Ah, mano Dura que se eu Mega Evoluir um Eu não vou conseguir Mega Evoluir outro, velho Isso que tá me complicando, mano Isso que tá me complicando Eu sei o que eu vou fazer também, galera Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Eu vou colocar... É, é pouca Hurricane, gente, mano Já ajuda, tá ligado? Eita Aqui Ué Não tá indo Tá Pô, velho Não tá indo, mano Caraca, velho Tô ferrado, mano Vamos ver se a gente consegue derrotar o Peck agora Senão a gente vai ter que achar alguma estratégia de derrotar ele, mano Vamos ter que achar alguma estratégia de derrotar ele, mano Senão a gente não vai conseguir Ai, meu Deus do céu Tá, calma Calma, calma, calma lá Calma lá, calma lá Deixa eu vir aqui Mandurki, ele tá com os Mega Pokémon também, tá ligado? Tá, então vamos ver o que ele vai jogar primeiro Calma Vou jogar primeiro Beleza, jogou um Blastoise Ele vai matar em alguns hits Tirou pouca vida Beleza, beleza Agora matou Beleza, é aqui, ó É aqui que eu não posso errar Beleza Trash Não Boa Não Boa Boa tirando É agora É agora É agora que eu vou conseguir Calma, calma, calma Calma Trash Ai, filho da Filho da mãe, mano Calma, Thunder Boa Boa Boa, 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 boa Ai, não, 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 não Beleza Beleza, lá se levou Lá se levou Beleza Quem que vem agora? Lapras Recover Recover Beleza, beleza Thunder na cara Thunder na... Ah, ainda deixou dormindo Deixou dormindo Quer ver que nem o Recover vai entrar? Nem o Recover entrou, mano Ah, não Calma Ai, eu não coloquei a coisa, mano Não coloquei a pedra, mano Não coloquei a pedra da Mega Evolução Beleza, vai Não, 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 não Skull Blast Vai, 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 vai Mano Ele, sei lá Passa deixando dois Pokémon Meu dormindo, velho Vai Vai Toma Hit Isso Isso Toma mais um Toma mais um Beleza, matou Agora tem o Gyarados Agora tem o Gyarados Beleza Ai não, ai não Ai não Ai, que Gyarados forte, velho Caramba Beleza, ele matou com o Dragon Rage Beleza Mega Evolução E Flamitar Ai, eu joguei a atividade Ataquei rápido, velho Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai, 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 vai Beleza, vamos ver como que vai ir Beleza Não foi tão efetivo Ataque rápido Boa Ataque rápido Boa Ganhamos 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 Nice, galerinha Nice, mano Eu falei que era só estratégia, velho Eu falei que era só estratégia, mano Que a gente ia conseguir Ai, a gente ganhou a Insignia do PEC Boa, galerinha Boa, velho Boa, mano Boa, boa, boa Nossa, boa, mano Então a gente já tem duas Insignias agora, galerinha E vocês vão decidir Quem vão ser os próximos treinadores aqui, mano Pode ser do tipo elétrico Do tipo dragão Do tipo, mano Planta, tá ligado É, mano Sei lá Do tipo voador Do tipo, mano Normal, tá ligado Pode ser Qualquer tipo Vocês vão escolher Os tipos dos Pokémons E o PEC Tá olhando aqui, ó Tá olhando que eu peguei E o Insignia dele Tá olhando Ai, idiota Mas, mano Caraca, ele foi Ele tava difícil, hein, mano Meu Deus E agora a gente tem também Uma Master Ball, velho Que a gente vai poder usar Ah, não 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 Não, cadê Cadê minha Master Ball, mano? Não tô conseguindo voar na Latias, mano Ah, mano Cadê minha Master Ball, mano? Não tô conseguindo voar ninguém, mano Cadê minha Master Ball? Ah, não, mano Ah, não, mano Eu consigo a Master Ball Eu derroto ele Eu tenho que usar TM pra derrotar ele Ai, eu vou lá E minha Master Ball Some Ai Ai, respira fundo Respira Inspira Respira Inspira Ai, meu Deus do céu Eu tô muito Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que derrotar ele de novo depois Eu vou ter que derrotar ele de novo depois Nossa, eu tô muito irritado Vocês não fazem ideia Quão irritado eu tô Meu Deus do céu Mas, bom, galerinha Eu vou finalizar, então, esse vídeo por aqui Depois eu vou tentar derrotar ele de novo, mano Que eu perdi a minha Master Ball Que eu tinha derrotado, mano Eu perdi a Master Ball Eu perdi o meu prêmio É... Eu não entendo É, eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera Então, se você gostou, mano Deixa o like ali embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Tem um sininho pra você apertar Pra você receber os vídeos no seu celular, beleza? Então, mano Ativa o sininho E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza, galera? Então é isso aí Conto com o like ali embaixo Valeu, falou e tchau